Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé, uma alegria nos encontrarmos mais uma vez e nós queremos continuar o nosso estudo bíblico, estamos aí fazendo uma espécie de um curso bíblico para que a gente possa ter um entendimento melhor das Sagradas Escrituras. Muito bem, vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção e ilumine a nossa inteligência com a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai Senhor o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito bem, meus amigos e amigas, quero comunicar que você pode fazer contato conosco através do telefone, né, que também é WhatsApp, o 1231-86-2600. Nós temos também, né, o e-mail do programa, escoladafé, arroba canção nova ponto com. E lembrando que também você pode contribuir com a canção nova aí, pelo Pix, né, então você tem várias maneiras de contribuir, tem o boleto bancário, tem o débito automático em conta corrente, enfim, muitas maneiras você pode ajudar aí a canção nova no algo mais, né, que cada um pode fazer, né, durante a sua, durante o mês, né. E você sabe que é com esta ajuda, esta contribuição que a canção nova consegue, né, viver. Muito bem, nosso assunto de hoje, né, vamos falar um pouco sobre como é que era a moral no Antigo Testamento e aquelas violências que aparece tudo no Antigo Testamento. O povo faz muita pergunta sobre isso. Inclusive, os inimigos da religião, os ateus, né, Richard Dawkins e outros, né, que são aí os propagandistas do ateísmo hoje, eles dizem, estão vendo, todas as religiões não prestam, são ruins, olha lá o Antigo Testamento, quanta violência, quanta morte, quanta coisa acontecia, então é preciso a gente entender isso. Então, eu quero, nesta conversa de hoje, colocar o seguinte, primeiro, como é que era a moral no Antigo Testamento? Segundo, aquelas violências todas que aconteciam, né, que a Bíblia narra. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender muito bem é que com o pecado que entrou na história da humanidade, entrou a violência. Então, você vê que, por exemplo, logo, depois do pecado de Adão e Eva, Caim mata Abel, ou seja, um irmão mata um irmão. Pior do que um homicídio, que é quando um homem mata um homem, foi um fratricídio, ou seja, um irmão mata um irmão, né, e a partir disso, a violência se instaurou na humanidade, né, a gente vê, por exemplo, aquele episódio lá do dilúvio, Deus chegou até, diz o texto do Bíblio, Deus chegou até a se arrepender de criar a humanidade. Não é que Deus tenha se arrependido, é que o escritor sagrado, na cabeça dele, na reflexão dele, vendo toda a desordem do mundo, né, e exatamente a correção que Deus dá, né, ele chega até essa conclusão, né, e aí são muitos acontecimentos, né, então nós temos que entender a primeira coisa o seguinte, Deus, para salvar a humanidade, desde o pecado de Adão e Eva, Deus foi acompanhando a humanidade até chegar a Jesus Cristo. Ora, isso foram quantos anos? Nós nem sabemos dizer quantos anos. A partir de Abraão, a gente sabe que mais ou menos 1800 anos antes de Cristo, mas mesmo antes Deus já trabalhava essa humanidade. Então Deus foi fazendo essa humanidade amandurecer aos poucos, tanto no aspecto moral quanto religioso, até que chegasse aquela plenitude dos tempos. São Paulo fala na Carta aos Gálatas, né, 4, 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Então, essa plenitude dos tempos, quando os tempos amadureceram, quando o povo de Deus estava já mais preparado, então veio o Messias. Então nós temos que entender que a moral, no Antigo Testamento, era uma moral completamente diferente da moral de hoje. Era uma moral totalmente imperfeita. E Deus tinha que trabalhar com esse povo dentro dessa realidade, senão o povo não entenderia a ação de Deus, né. Então, para a gente poder entender corretamente o Antigo Testamento, é preciso, então, antes de tudo, conhecer a moral e os costumes do antigo povo judeu. Os homens da Antiguidade, mesmo os mais chegados a Deus, eles tinham uma mentalidade primitiva e praticavam o que hoje, para nós, seriam escândalos morais, né, mas que para eles não eram, por causa da mentalidade da época, né. Por exemplo, coisas como a mentira, fraude, às vezes crueldade, para com os adversários, concubinato, poligamia, poligamia, né, um homem casado com várias mulheres. Davi teve várias mulheres. Salomão teve uma quantidade enorme de mulheres. Mas como é que era o rei do povo judeu? Para eles, na época, isto era válido. Era um comportamento que se enquadrava dentro da moral da época. Entendem? E que nós não podemos, hoje, julgar e condenar. Porque o critério de santidade de uma pessoa está de acordo com a sua consciência da época. A igreja tem Davi como santo. A igreja tem Elias como santo. O que que Elias fez, depois que ele venceu aqueles 400 falsos profetas, né, lá de Baal? Elias mandou eliminar os 400 falsos profetas. E Elias é considerado santo pela igreja. Por quê? Porque o critério de santidade é de acordo com a consciência da pessoa na sua realidade, no seu tempo. Entende? Então, a maior dificuldade que nós temos para estudar a história da igreja, a história da salvação, é a gente voltar no contexto da época em que as coisas aconteceram. Vou dar um exemplo bem simples para você entender. Há mais ou menos 60 anos atrás, uma mulher não podia usar calça comprida. Eu nunca vi minha mãe de calça comprida, nunca vi minha avó de calça comprida. Porque se a mulher, naquele tempo, usasse uma calça comprida, era uma mulher falada. Hoje, qual é a mulher que não usa calça comprida? Hoje está difícil encontrar uma mulher de saia. Veja, veja que num espaço apenas de 60 anos, veja como é que a coisa muda, os costumes mudam. Se você pegar uma fotografia lá dos seus bisavós ou avós, você vai ver uma roupa completamente diferente de hoje. Está entendendo? Isso num espaço aí de 60, 100 anos. Agora você volta aí, dois mil anos, quatro mil anos, meu Deus do céu. Aí é que a gente não pode mesmo, entende? Bom, então, por isso, nem tudo que o Antigo Testamento narra é proposto como norma de conduta para nós. Por que a igreja não costuma fazer muita ênfase nos santos do Antigo Testamento? A igreja chama de santos patriarcas, santos pastores, santos profetas. Por que a igreja não põe muito assim nos nossos altares? Porque o santo, primeiro de tudo, ele é um exemplo de vida para nós. Mas como a norma de conduta deles era diferente de hoje, então eles não são colocados assim como modelos de vida. porque é do tipo de comportamento que eu falei que hoje é diferente do que nós temos hoje. Mas eles não deixam de ser santos por causa disso. Ok? Bom, então, nem todas as ações de um herói que a gente vê na Bíblia, por exemplo, como um Sansão, Davi, né? Sansão eliminava aqueles filisteus todos, né? Sozinho. É um tempo que as coisas eram resolvidas assim. Nós temos que entender que na Antiguidade, mesmo depois de Cristo, não havia as condições que hoje tem de negociação, de conversa, de acordo, de concordata. Não existia. A coisa era resolvida ali, ó, na briga, na lei do mais forte, no chamado Código de Amurabi, que era lá na Babilônia de onde veio Salomão, de onde veio Abraão. Abraão. E era o olho por olho e o dente por dente. Agora, veja que no povo judeu a coisa melhorou muito. Embora a gente encontre uma moral bem imperfeita ainda no povo judeu, antigo, né? Mas era muito melhor do que os pagãos. Por exemplo, você encontra na Bíblia 17 casos que eram punidos com a morte. Mas desses 17 casos, ou 16 casos, 15 casos, podia ser eliminada a morte através de um castigo que o juiz desse. Fora do povo judeu, ainda não tinha isso. O povo judeu antigo, por exemplo, não praticava, por exemplo, sacrifícios humanos que os outros povos sacrificavam. Os filisteus, os amorreus, os jebuseus, tinham lá o deus Baal, tinha ali o deus Moloque. O deus Moloque era um deus em que eles jogavam crianças para os deus, para serem mortos em sacrifício aos deus. O povo judeu não tinha. Tinha sacrifício de animais, mas não tinha sacrifício de gente. Então, a gente percebe que lá já tem uma certa evolução. Bom, isso é importante a gente entender. Então, a Bíblia não tem erro de doutrina, não tem erro de verdade e de fé reveladas por Deus. Mas ela pode ter a narrativa de falhas de outra natureza em relação aos homens. Entende? Então, ninguém pode querer encontrar na Bíblia o manual de moral dos nossos dias. Não. Aí você vai encontrar onde? No Novo Testamento. Aí sim, a partir de Jesus Cristo, a partir do Sermão da Montanha, aí Cristo vai... É interessante ver como é que Jesus coloca, né? Vocês ouviram isso, mas eu vos digo. Vocês ouviram lá, olho por olho, dente por dente. O judeu vivia essa realidade do olho por olho, dente por dente. O que já era uma evolução. Porque antes do olho por olho, dente por dente, era sete olhos por um olho. Sete dentes por um olho. Agora é um só. Entende? Então, essa evolução tem que ser entendida. Então, a Bíblia tem que ser interpretada corretamente, especialmente no Antigo Testamento. Porque ela tem a inspiração de Deus ali, sobre a religião. Mas não sobre alguns tipos de comportamentos humanos. Porque narrou a história de um povo que passou por essa evolução. Hoje, a igreja, assistida pelo Espírito Santo, é que ele sabe fazer esse discernimento. O que na Bíblia, que é comportamento errado das pessoas, o que na Bíblia é verdade religiosa, inspirada por Deus. Não é à toa que Jesus, na Santa Ceia, ele falou para os apóstolos, bem claro, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos a toda a verdade. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Jesus sabia que ele mesmo não ia ter tempo de ensinar tudo para os apóstolos. Não ia. E a gente vê quantos erros aqueles apóstolos cometiam ali, vivendo com Jesus. Tiago e João queriam fazer desse fogo do céu, sobre aquele povo lá na Samaria, que não acolheu Jesus. E assim por diante, né? Tiago e João, os dois mesmos irmãos, queriam que a mãe fosse lá pedir para Jesus, para um sentar à direita de Jesus. Então, a gente percebe como é que é o ser humano. E Jesus e Deus, antes, lá no Antigo Testamento, teve que trabalhar com essa massa humana que somos nós. Mas a Igreja, ela sabe fazer o discernimento. O que é a verdade religiosa que está na Bíblia. Você pega, por exemplo, as revelas todas colocadas no livro do Gênesis, que nós vamos ver na aula seguinte. São verdades religiosas que a Igreja nunca abriu mão delas. Bom, então, é para isso que Jesus deixou o magistério sagrado do Papa e dos bispos. É por isso que o nosso Catecismo diz, primeiro o próprio Jesus falou com os apóstolos, Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E depois, na outra passagem de São Lucas, Lucas 12, 32, Jesus fala para os apóstolos, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Não tenham medo. Veja, Cristo confiou o magistério da Igreja a eles, que hoje são os nossos bispos como Papa. Então, o nosso Catecismo diz o seguinte, algo muito importante de a gente entender, que está no parágrafo 889. O Catecismo diz assim, Para manter a Igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua Igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Veja, Cristo que é a verdade, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, diz o Catecismo, isso tem citações lá também na Lomengêncio, ele quis conferir à Igreja uma participação, uma participação na sua infalibilidade. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que quando a Igreja interpreta a Bíblia, ela não erra. Por quê? Porque tem essa garantia de infalibilidade. O Papa tem a garantia de infalibilidade quando ele proclama um dogma. Ele não pode errar, tem assistência no Espírito Santo. E a Igreja tem essa assistência que Jesus colocou bem claro, né, aí na Santa Ceia. Porque se não fosse assim, como é que nós íamos entender a Bíblia? Por que que a Bíblia dá... Muitas pessoas interpretam diferente, cada um segue um caminho diferente. Para que não acontecesse isso na Igreja, Cristo então colocou o magistério da Igreja. Que nós já conversamos aqui, né. E depois, no parágrafo 890 do Catecismo, ele diz, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade. Em matéria de fé e de costume. Costume quer dizer moral. Perceba aí o que diz o Catecismo. Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé. Quer dizer, não é um bispo sozinho, mas o colégio dos bispos com o Papa, Cristo colocou para eles. Esse carisma, eu acho interessante essa parada. A parada carisma do grego quer dizer graça. Caris quer dizer graça. Por isso que a gente tem que entender por que que a Igreja já tem dois mil anos, nunca mudou a doutrina, nunca um Papa cancelou o que o outro Papa colocou de doutrina definitiva, porque o Espírito Santo acompanha. Bom, voltando ao Antigo Testamento, à moral. Os escândalos narrados no Antigo Testamento são fruto do pecado original. Já falei. O pecado original, ele enfraqueceu a natureza humana. Enfraqueceu a liberdade, a vontade, a consciência. Entende? Deixou o homem numa situação... Todos nós sentimos que as paixões nos puxam para baixo. Não é? Violência, orgulho, não sei, luxúria, gula. O que a Igreja chama de pecados capitais? É uma realidade. O pecado original, ele estragou a natureza humana. Só com a graça de Cristo hoje que a pessoa se restaura. Não é? Bom, portanto, diante dos episódios de barbárie que a gente vê no Antigo Testamento, nas Escrituras Antigas, a gente não deve se prender no aspecto repugnante que eles podem ter. Nós devemos saber passar além da aparência de violência superficial e olhar para dentro desses acontecimentos com o olhar de Deus. Então, por exemplo, a gente vai ler, por exemplo, os livros históricos. É um dos livros que nós temos aqui na nossa coleção sobre o curso do Bíblio. Então, você começa lá, por exemplo, com o livro de Josué. Josué recebeu a missão de Deus de introduzir o povo na Palestina, na Terra Prometida, que Deus tinha prometido a Abraão lá atrás. Abraão, Isaac, Jacó. Agora, então, os filhos de Jacó, as doze tribos, vão entrar na Terra Prometida. Para nós, significa o quê? Simboliza o céu. O céu é a nossa Terra Prometida. Então, o que que Josué faz? A primeira coisa que ele faz é destruir Jericó, a cidade mais importante e mais antiga que existia na região. Já tinha mais de dez mil anos Jericó. Então, cai a muralha de Jericó. Daí surgiu até o cerco de Jericó. O que que isso simboliza para nós? A luta contra as trevas. Jericó simbolizava ali, na Terra Prometida, os grandes inimigos do povo de Deus. Então, Deus dá a seu povo um poder de ver aquelas muralhas derrubadas e Jericó ser dominada. E é interessante que, quando a gente olha ali, a gente vê o seguinte, que tudo foi dizimado. Então, a gente não tem que se prender nesses aspectos da narrativa, mas, como diz o Teó, olhar para dentro desses acontecimentos com o olhar de Deus. Ou seja, o que que isso significa para nós? Significa hoje a luta da igreja contra os seus inimigos, para expandir o reino de Deus. Então, aquela expansão do povo de Deus, as doze tribos, na Palestina, que foram vencendo os povos por povos. E Josué foi assentando as doze tribos em cada lugar. A tribo de Dan, a tribo de José, a tribo de Rubem, etc. Simboliza o que para nós? O reino de Deus que vai se espalhando no mundo e retirando o que não é de Deus. Então, é nesse aspecto que a gente precisa olhar. O Papa Ben 16, falando dessa moral no Antigo Testamento, ele fala que isso era fundo dos limites da cultura. Aquele povo vivia dentro de uma cultura e não conseguia sair daquela cultura. Às vezes, no Antigo Testamento, os homens considerados justos, Abraão, Moisés, Davi, etc., cometem atos ao nosso critério atual como pecaminosos, mas que para eles não eram. Então, com o gênero humano inteiro, aconteceu algo semelhante ao que se dá, por exemplo, com toda criança. Por exemplo, quando você vai educar uma criança, você tem que trabalhar na mentalidade dela, na cultura dela. Você não pode querer falar com uma criança de 4, 5 anos, quando você fala com uma criança de 10, depois de 15 anos. Então, esse povo de Deus é um povo que foi educado como uma criança, que Deus teve que ir falando com ele dentro da linguagem deles. Então, muitas vezes dá a impressão que é Deus que manda aquele povo fazer aquelas coisas erradas. Não. É que era costume do povo fazer aquilo. O escritor sagrado vivia naquele contexto e ele escreve aquilo como se Deus tivesse mandado. Não é bem assim. Entende? Então, os homens tinham uma consciência moral pouco desenvolvida e a qual foi se tornando mais apurada e sensível através dos séculos. Como eu já falei, até chegar a Jesus Cristo. Então, Deus agiu assim com o homem de maneira pedagógica, como se age com uma criança. Caso contrário, esse povo não entenderia a sua revelação. Não entenderia a aliança que Deus queria fazer com aquele povo. O próprio Jesus disse aos apóstolos na última ceia. Ainda tenho muitas coisas para dizeres, mas vocês não as podem entender agora. Está vendo? Jesus mesmo não quis antecipar essas coisas para eles. Jesus não tinha a mínima condição de falar para eles de, não sei, escatologia, cristologia, pneumatologia e todas as ciências da teologia, por quê? Vocês não podem compreender agora. Mas quando vier o Espírito Santo ensinaram-vos a toda a verdade. Então, isso nós temos que entender. Inicialmente, Deus fez assim, vamos dizer, o essencial na educação daquele povo. O que era o essencial na educação daquele povo? Era eliminar rigorosamente o que era estritamente politeísta. Ou seja, adoração de muitos deuses. Porque nós temos que entender o seguinte, o povo de Deus viveu o tempo todo no meio de povos pagãos e a adoração aos deuses falsos, a idolatria, era muito grande. Então, o grande primeiro trabalho de Deus foi entrar na realidade desse povo e combater a idolatria. Tanto assim que você vai ver os profetas, todos falam disso. Não tem um profeta que não fale de idolatria. Até que esse povo comece a entender que a aliança é com um único Deus que fez o céu e a terra. E é um Deus invisível que não podia ser representado por uma imagem qualquer, um bezerro de ouro, coisa desse tipo. Ok? Bom, vamos para o nosso intervalo e a gente vai continuar esse assunto que eu sei que não é fácil, mas que é importante a gente entender bem. Meus amigos e amigas, estamos de volta com a nossa Escola da Fé, tratando hoje de um assunto que eu sei que não é fácil. A questão da moral no Antigo Testamento, a questão das violências todas que apareciam ali e o povo me pergunta, mas professor, como é que Deus mandava o povo judeu eliminar todas as pessoas do outro povo? Matava mulher, criança, matava até os animais, o que é isso? Então, nós estamos hoje tratando disso, tá? E vamos continuar. Só que eu quero lembrar você o seguinte, hoje você pode dar a sua ajuda à Canção Nova também pelo PIX. O governo criou a maneira fácil agora de você transferir de dinheiro pelo celular, você não paga a taxa nenhuma para a Canção Nova, isso é muito bom, ok? Porque o boleto bancário, por exemplo, tem uma taxa, né? Outra forma tem, tá? O PIX, você põe, pix.doação.com.br arroba canção nova.com.br Você tem aí, né? Essa maneira de você fazer a sua doação. Quero até conferir certinho, né? Pix.doação.com.br arroba canção nova.com.br É isso mesmo. Então, o seu algo a mais, chegou no final do seu mês, você quer fazer uma contribuição, passa um PIX. E aí você deve conferir se o beneficiário é Rádio Canção Nova. Certo? Você pode então fazer a sua doação. E olha, pode ter certeza que Deus vai te abençoar, né? Quem ajuda a evangelização, quem ajuda na conversão de almas, está construindo o reino de Deus. Eu gosto de lembrar aquela frase do Papa João Paulo II, né? Ele falava assim, quem é que vai participar do reino de Deus? Aqueles que ajudaram a construir o reino de Deus. Então, quem está ajudando a Canção Nova aí, ou outras coisas, né? O dízimo que você dá aí na sua paróquia, você está construindo o reino de Deus. Entendeu? Essa é importante. Por isso que São Paulo fala, Deus ama aquele que dá com alegria. Não pode dar, né? De cara amarrada, ajudar. Aí não. Mas sabendo o que você está fazendo, né? Bom, continuando aqui com a nossa conversa sobre a Bíblia, sobre esse sistema todo, eu quero rapidamente mostrar a você alguns dos nossos livros do curso bíblico, né? O primeiro volume, é exatamente o que nós estamos tratando agora, né? É um livro sobre a introdução à Bíblia, isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo uma introdução à Bíblia. Nós entramos ainda no Gênesis, tá? E depois o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Depois temos os livros históricos, a partir de Josué, todos aqueles livros históricos, um, dois, reis, um, dois, crônicas, um, dois, Samuel, não sei, os livros todos de Judite, Esther, né? Que narram a história do povo, através do qual Deus foi atuando. Depois temos a sabedoria, os livros sapienciais da Bíblia, que são bastante, né? Sabedoria, Eclesiástico, Eclesiastes, Provérbios, Jó, Salmos, e os livros dos profetas. Né? Os doze profetas, os quatro profetas maiores, né? Temos lá Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. E depois os doze profetas menores. Eles são chamados de menores porque escreveram menos, mas são importantes também para a história da Escritura. Bom, continuando aqui, no estudo que nós estamos fazendo da moral no Antigo Testamento, que não é a nossa moral de hoje. Então, só recordando, a santidade de uma pessoa é analisada dentro da sua consciência e de acordo com a moral da sua época. Ok? Então, não se pode julgar a moral de uma pessoa julgada de hoje para o de antigamente, né? Em que o mundo é completamente diferente. Só para recordar um exemplo, né? Veja lá o rei Davi, o grande Davi, que venceu Golias. O que ele fez depois que ele venceu Golias? Ele decapitou Golias com a própria espada do Golias. Entende? Temos que olhar esse sinal do Antigo Testamento como uma vitória do bem sobre o mal. Mas, sem se prender a situação como era naquele tempo. Para eles, era isso. Para eles, as coisas se resolviam desse jeito. Por mais difícil que seja a gente entender hoje, nós temos que entender que era lá de trás. Então, como eu dizia antes do intervalo, a grande preocupação de Deus, em primeiro lugar, era eliminar as práticas politeístas. Vejam que quando Deus saiu, o povo saiu do Egito, e Moisés subiu lá o Monte Horebe para receber de Deus as tábuas da lei, o que aquele povo fez lá embaixo? Construiu um bezerro de ouro, porque achava que podia adorar a Deus ali daquela forma. Vejam como era difícil Deus tirar desse povo a mentalidade politeísta. Por quê? Porque aquele povo viveu lá no Egito, naquela quantidade enorme de Deus. Abraão veio lá da Mesopotâmia, não é? Por que que Deus põe Abraão aquela prova tremenda? Abraão, sacrifica teu filho, Isaac. Meu Deus, Isaac era o filho da promessa, de onde ia nascer todo o povo de Deus, de repente eu chego para Abraão e diz, Abraão, sacrifica o Isaac. Leva o Isaac lá para o Monte Moriá, que hoje é Sião, né? Jerusalém, e sacrifica Isaac. Abraão foi. Por que que Abraão foi? Porque no tempo dele, na Babilônia, existia isso. Os babilônios ofereciam os filhos imolados a Deus. Então, na cabeça de Abraão ainda estava aquela mesma imagem. Então, Deus usou esse costume para colocar Abraão à prova. Só que, na hora, Deus não permitiu. O anjo segurou a mão de Abraão. Né? Qual é o significado disso aí? Como é que nós temos que entender isso hoje? Né? Isaac ali simbolizava Jesus, que carrega a lenha onde ele vai ser imolado. É o Cristo que carrega a cruz. Aquele cordeiro que estava preso ali pelo chifre, que depois foi imolado, significa o quê? O próprio Jesus, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a leitura que a gente tem que fazer do Antigo Testamento hoje, é uma leitura espiritual. não uma leitura histórica, simplesmente. Certo? Bom, outra coisa interessante, não é? Os fariseus perguntaram para Jesus, mestre, é lícito o divórcio? Porque Moisés autorizou. O que Jesus disse? É por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado. Tolerado. Não é aprovado. não é? Mas, no começo não foi assim. No princípio não foi assim. O que que Deus, o que que Jesus está mostrando aí? No princípio não foi assim. Ou seja, antes de entrar o pecado na história da humanidade, não era assim. Adão e Eva viviam na harmonia. Então, Jesus fala para eles, não separe o homem o que Deus uniu. O pecado embruteceu tanto vocês, que Moisés tolerou o divórcio. Não que tenha aprovado. E Jesus, então, elimina o divórcio como legal para o povo. Então, a gente vai vendo aí como é que Deus foi atuando lá atrás, tolerando uma série de coisas, né? E chegando aqui. Então, por meio dos profetas, Deus foi fazendo com que o povo fosse se elevando espiritualmente até um dia poder ouvir a mensagem do Evangelho. Este é o meu preceito de Jesus, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. João 15, 12. Então, vejam, foi uma caminhada de pelo menos mil e oitocentos anos de Abraão até Jesus Cristo para o povo poder ter condição de entender. Então, essa consciência embrionária, imperfeita do povo no Antigo Testamento não é incompatível com a santidade, como eu falei. Porque em qualquer época da história, isso é importante a gente entender, a inocência consiste em que o homem nada faça contra a sua consciência, nada que lhe pareça contradizer a vontade de Deus. Por que a Igreja fala que mesmo a pessoa que não conheceu Jesus Cristo, não conheceu o Evangelho, não conheceu a Igreja, pode se salvar. Se ela, sem culpa, não conheceu Cristo, o Evangelho, a Igreja, sem culpa, ela pode se salvar. Por quê? Porque ela vai ser julgada pela consciência dela. Se ela obedeceu a sua consciência, por mais, vamos dizer assim, imperfeita que seja essa consciência, ela pode, inclusive, se salvar. não quer dizer que por isso a Igreja vá relaxar na evangelização, não. E, pelo mundo inteiro, leva o Evangelho a todas as criaturas. Bom, então, na medida em que a consciência não os acusasse, podiam seguir os seus costumes primitivos. E, assim, eles não deixavam de obedecer ao que Deus pedia. Está certo? Então, era esta a adesão ao Senhor que os tornava justos, santos. assim, esses homens são modelos de santidade para a época deles. Não são modelos de santidade para a nossa época. Entende? Então, não pelo aspecto exterior de sua vida, mas pelo desejo interior que eles tinham de cumprir a vontade de Deus e de ser fiel. Ok? Então, a fé de Abraão, o fervor da oração, por exemplo, de Davi, porque tivemos os salmos, o zelo de Elias para com Deus são modelos que nós devemos imitar. A fé, o fervor, o zelo. Então, à luz dessas explicações, nós compreendemos por que a lei de Moisés incorporava a lei de Italião, porque era no contexto da época. O código babilônico, de onde veio Abraão, lá do rei Amorava, ele prescrevia o olho por olho e o dente por dente. Bom, então, temas como poligamia, divórcio, concubinato, eram vistos de maneira diferente de hoje. Então, ninguém se assuste quando vê essas coisas no Antigo Testamento. Entendeu? A poligamia foi reconhecida pela lei mosaica, não é? Está lá, só você conferir o Deuteronômio 17, versículo 17 e outras passagens, como um ato de tolerância divina. A mesma coisa se deu com o divórcio como a gente viu. Bom, no tempo de Abraão, uma família numerosa era sinal de bênção divina. A esterilidade era vista como uma maldição. Então, a gente vê, né, na moral da época, se aceitava, por exemplo, que o marido da esposa, estéreo, podia gerar um filho com uma outra mulher, ou uma mulher livre ou uma mulher escrava. veja que Sara, porque ela era estéreo, ela pega a sua escrava e manda ter um filho com Abraão. E o filho seria dela, porque o filho da escrava pertencia à dona da escrava. Então, como Abraão não conseguia gerar porque ela era estéreo, ela entregou a... veja, isso no contexto da época era legítimo. Os filhos da escrava, como eu disse, pertenciam à esposa. Isso era aceito com naturalidade pelos antigos judeus, né, então, a gente precisa entender isso. Outra coisa que nós precisamos tratar aqui hoje rapidamente, como é que, como é entender o extermínio dos inocentes, né, que eles chamavam de herém do hebraico, o extermínio dos inocentes. A violência que aparece no Antigo Testamento está de acordo com o sentimento e com a moral da época. Todos os povos da época viviam assim. Era uma violência muito grande. Tudo era resolvido ali, ó, nas vias de fato, como se diz, na briga, na morte, isso era assim para todos os povos. Basta você ver esses filmes antigos. E não é só lá no Antigo Testamento, não. Eu queria gostar de lembrar vocês, por exemplo, que no Novo Testamento já tem muita violência. Por exemplo, o rei Constantino, o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, proibiu a perseguição aos cristãos, o Constantino era violento. O Constantino mandou matar a mulher, mandou matar um cunhado, entende? Porque ele desconfiava que estavam fazendo alguma traição contra ele. O Constantino, que proibiu a perseguição aos cristãos, que construiu a Basílica de São Paulo, a Basílica de São Pedro, entregou para o Papa o palácio lá do Latrão. Esse Constantino era violentíssimo. Depois, o imperador cristão, católico, teodoro, chamado Grande, que no ano 385, pelo decreto de Tessalônica, oficializou o cristianismo como a religião oficial no Império Romano, mandou destruir todos os templos dos deuses. Teodoro foi um homem violento. Teodoro, uma vez, para vocês terem ideia, porque um grupo amortinado matou um general dele, simplesmente ele provocou uma matança de 5 mil pessoas. Homens que eram cristãos. Mas por que que agia assim? Porque na cabeça deles, o Evangelho tinha entrado na cabeça, mas não tinha entrado no coração. eles eram homens que vieram ainda daquele regime violento dos romanos ou até dos bárbaros. Então, a igreja teve um trabalho tremendo de ir eliminando os costumes romanos e bárbaros que os imperadores e seus sucessores adquiriam. Está certo? Então, isso tudo é importante a gente entender. Então, Deus age conforme o nível e o entendimento do homem. Também não podemos tomar todos esses relatos de violência ao pé da letra. Não. Algumas vezes é apenas figura de linguagem que o escritor sagrado ruja ruja e não tanto uma realidade. A Bíblia tem uma série de coisas que não são realidade. Por exemplo, fulano morreu com 200 anos. Não era isso. É que, para eles, a longevidade significava bênção. Então, quando ele queria mostrar que uma pessoa foi muito boa, morreu com 200 anos. Não era real que morreu com 200 anos. Entende? Bom, o grande D. Estevam Bittencourt explicava que o extermínio dos inimigos, que era chamado de herém ou de anátema, se baseava num grau de cultura realmente pouco evoluído e também numa concepção religiosa estranha para nós hoje. Qual é essa concepção religiosa que hoje para nós é estranha? Importante entender isso daqui. Cada povo julgava que na guerra, importante entender isso daqui, cada povo julgava que na guerra a honra dos seus deuses estava em julgo. Então, uma derrota militar representava vergonha e escárnio para os deuses da nação vencida. Assim como a vitória significava o triunfo da divindade. Então, os deuses dos povos vencedores julgavam que deviam ser religiosamente sacrificados e imolados por um ato de extermínio total os homens, as famílias, as cidades e os bens do povo que foi vencido. Então, o uso era tão comum que não somente os semitas de onde vieram os judeus, mas também os germanos, os aztecas, os maias, os incas da América Latina faziam isso. Eu não sei se vocês assistiram um filme do Mel Gibson. Mel Gibson fez um filme que ele chamou de Apocalipto. O que ele mostrou nesse filme do Apocalipto? Ele mostrou como é que os nossos aztecas aqui, olha, 1500 anos depois de Cristo, como é que eles faziam com os vencidos de uma tribo? Os aztecas lutar muito contra outras tribos. Quando uma tribo vencia a outra, os prisioneiros, os vencidos da tribo, eram sacrificados aos deuses vencedores. Por causa dessa mentalidade. Quando duas tribos lutam aqui, o deus dessa tribo está lutando com o deus da outra tribo lá no céu. A tribo que venceu a outra aqui é porque o deus correspondente no céu venceu o outro. então agora o que que aqui na terra tem que se fazer? É a mentalidade deles. Tem que sacrificar os vencidos ao deus vencedor. Gente, que coisa horrorosa. Eu estive lá no México já umas duas, três vezes, lá naquela cidade das pirâmides. Uma imensa pirâmide do sol, uma imensa pirâmide da lua, assim uma coisa de uma avenida de uns, não sei, mais de um quilômetro. E do lado, cheio de pirâmides, cada pirâmide era de um tipo de deus. Naquelas pirâmides do sol, eles chegaram a sacrificar mais de mil jovens num dia só. E como é que era esse sacrifício? A gente tem que contar aqui, porque tem muita gente que não entende bem essa história, acha que foi ruim a mudança dessa civilização pré-colombiana. cada jovem que era sacrificado era deitado em cima de uma mesa de pedra que está lá em cima da pirâmide. Quatro sacerdotes seguravam a vítima pelos pés e pelas mãos e um quinto sacerdote com uma faca de pedra de sílica abria o peito do jovem ou da virgem ao vivo, tirava o coração, sacrificava os deuses, queimava os deuses, cortava a cabeça da vítima, sacrificava os deuses e o corpo era rolado escada abaixo para ser comido lá embaixo pelos canibais, eram antropófagos. Esta era a cultura dos nossos aztecas e maias aqui na América mil e quinhentos anos depois de Cristo. Entende? Então, esse povo achava que os deuses mandavam fazer isso. A mesma coisa aconteceu com os incas no Peru. Não foi estar no México, não. Então, para dar só um exemplo, houve um escritor romano famoso chamado Tácito, que era do primeiro século. O Tácito dizia que os romanos, os vencedores, devotavam a Marte e Mercúrio o acampamento inimigo. Ou seja, quando os romanos venciam eles devotavam ao deus Marte, o deus Mercúrio, que eram os deuses da guerra, o acampamento inimigo, era um voto este, em virtude do qual são entregues ao extermínio cavalos, homens, tudo o que pertence aos vencidos. Isso está lá nos análises do Tácito. Então, veja que era o costume da época. Esse povo sacrificava, entende? O povo judeu é desse tempo. Então, o escritor sagrado, ele achava o seguinte também, não, eu tenho que sacrificar tudo isso, porque senão Deus vai ficar bravo comigo. Era a cultura da época. O que Deus faz? Deus entra na história, na realidade do seu povo, de forma que o povo não entenderia a revelação de Deus e talvez até rejeitasse Deus por completo se Deus não entrasse na cultura deles. Não é que Deus aprovava aquilo e mandasse-se fazer aquilo. O povo, a mentalidade, achava que tinha que fazer. Ok? Porque para o povo antigo, especialmente os hebreus antigos, uma coisa importante é entender. tudo acontecia por vontade de Deus. Tudo. O bem e o mal. Não, Deus não faz o mal, Deus só faz o bem. Mas como para ele tudo era a vontade de Deus, achava que era a vontade de Deus que fizesse aqueles extermínios todos. Então, para os hebreus, o extermínio dos inimigos se tornava, assim, religiosamente necessário. Esse povo e só ele possuía a verdade da fé para um dia retrometria ao mundo. Portanto, para eles era de suma importância e interesse na história sagrada que Israel não deixasse corromper a sua religião. Então, o extermínio visava o quê? Na cultura religiosa de então evitar o convívio com os outros povos pagãos. Então, eles achavam que tinham que eliminar os pagãos. Então, por causa da influência, prejuízo que escaldaria a fé de Israel, por isso era proibido inclusive o casamento misto. O judeu não podia casar com uma mulher que não fosse judia. Então, todas essas passagens mostram, por exemplo, a maneira cruel dos pagãos tratar os vencidos. Tem uma série de passagens na Bíblia, por exemplo, no livro de Amor, capítulo 1, versículo 3, versículo 13, mostra como os pagãos tratavam os vencidos, eliminando todos. Ok? Bom, portanto, esse chamado Erem praticado, essa eliminação de inocentes por Israel era atenuado e, assim, Deus já dava a entender ao povo que esse povo era imperfeito e que precisava mudar e foi mudando aos poucos. Então, com essa mentalidade e na defesa de Deus, costumavam pedir com rigor o castigo dos adversários, como você vê no livro do Salmo. Você pega o livro do Salmo, Senhor, mande a morte para os meus inimigos. Então, está nos Salmos. Várias passagens do Salmo, você vê isso. Mas por quê? Porque era a cultura, era a mentalidade. Não só do povo judeu, mas da mentalidade da época. Então, nem sempre é fácil entender os fatos extraordinários narrados pelo Antigo Testamento. Deus procura, então, o serviço dos próprios fenômenos, até mesmo da natureza, para ir corrigindo esse povo, levando esse povo à verdade que vai acontecer em Jesus Cristo. Bom, então, muitos acontecimentos que estão ali na Bíblia e que o Espírito Sagrado narra como um grande milagre, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Hoje, nós sabemos que há um fenômeno natural que acontecia naquela região com vento muito forte que praticamente o mar quase que secava. Onde é que está o milagre, então? O milagre está que Deus fez que naquela hora que o povo precisava atravessar aquele mar para ser livrado dos inimigos. Naquela hora Deus fez o fenômeno acontecer e de maneira intensa. Aí está o milagre. Entende? Deus procura usar os próprios efeitos naturais intensificados para realizar o milagre. E milagre é milagre, não tem explicação. bom, então, essa nossa aula de hoje, eu sei que não é uma aula fácil entender esta violência do Antigo Testamento, entender a moral diferente que às vezes aceitava poligamia, aceitava uma série de coisas, não é? Temos que entender que isto era uma evolução que Deus foi trabalhando com o seu povo até chegar à perfeição em Jesus Cristo. Então, para concluir, quando você lê o Antigo Testamento, não se assuste com essas violências e entenda apenas o significado espiritual que hoje tem no sentido de que a igreja que combate os inimigos da fé, não na maneira violenta como era na antiguidade. É isto aí, fiquem com Deus, eu peço aos nossos queridos sacerdotes já que nos dê a sua benção de casa mesmo para a gente encerrar o nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. e do Espírito e do Espírito e do Espírito do Espírito e do Espírito e do Espírito